Cartão postal do estado manchado pela violência. Em 24 horas, quatro pessoas foram vítimas de criminosos. Quem visita o Morro do Moreno tem medo. Preso mais um suspeito que atirou e matou o comerciante de Cariacica. Ele cometeu o crime em agosto, logo depois de deixar a prisão, na saída temporária de Dia dos Pais. Começam obras de contenção no Morro da Boa Vista, em Vila Velha. O aluguel social para as famílias atingidas pela tragédia deve sair em 15 dias. A adolescente foge com o cigano e família aciona a justiça. Um mandado determina que o namorado fique longe da jovem. Depois de ficar desempregada, a Suelen não perdeu tempo. Fez um curso profissionalizante. É manicure, faz depilação e vai expandir o negócio. E o projeto onde ela estudou está com 2 mil vagas abertas. A inscrição começa amanhã. Reajuste na passagem do Transcall. O valor passa de R$ 2,45 para R$ 2,75. O aumento já vale a partir de segunda. Novo período de matrícula da rede estadual de ensino. De cada 100 vagas disponibilizadas, sobraram 20. E o cadastro pode ser feito pela internet. Material escolar mais caro e na hora das compras, pesquisar é a regra. Em tempos de crise, para reduzir gastos, tem pai apostando no reaproveitamento. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Um cartão postal do Estado ameaçado pela violência. Turistas e moradores assaltados e com medo. Só ontem, quatro pessoas foram abordadas por criminosos no Morro do Moreno, em Vila Velha. Veja na reportagem de Carol Fernandes. Trilhas arborizadas que dão acesso a uma vista para lá de deslumbrante. Do alto do Morro do Moreno é possível observar toda a beleza de Vitória e Vila Velha de uma só vez. A paisagem atrai e agrada muitos visitantes. Essa carioca ficou encantada com o que viu por aqui. Eu achei maravilhoso, uma vista assim da cidade inteira. E não é só quem vem de fora que se anima com tanta exuberância, não. Muitos capixabas são apaixonados pelo ponto turístico, visitantes assíduos. É paixão à primeira vista. A paisagem é muito bonita, o pico lá em cima, entendeu? Então eu gostei muito de estar vindo aqui a primeira vez mesmo, criado e nascido no Espírito Santo. Mas todo esse encanto está rodeado de insegurança. Na tarde de ontem, duas jovens que subiram o Morro do Moreno para apreciar o pôr do sol tiveram uma surpresa desagradável. Foram vítimas de criminosos. A dupla estava armada e não se contentou com pouca coisa. A gente entregou o celular, na hora que eles estavam saindo, eles voltaram para pedir a senha, para desbloquear o celular e eles conseguirem ter acesso para não serem rastreados. Eu ainda falei que tinha cinco reais e aí um fez o que não queria e o outro pegou o dinheiro. Elas não foram as únicas vítimas. Minutos depois, um casal de amigos que faziam passeio de bicicleta foram abordados. E a essa altura, os criminosos já estavam mais agressivos. Se vocês não passarem, eles vão dar um tiro na cabeça de vocês dois. Os dois acabaram detidos, mas as vítimas alegam que tiveram dificuldade em pedir ajuda. Só encontraram polícia na orla da Praia da Costa. Hoje, a situação já era diferente. Policiais motorizados fizeram ronda no local. Mas quem está acostumado com o ambiente sabe que nem sempre é assim. Policiamento não tem. Realmente não tem. Além de visitantes e turistas, o Morro do Moreno recebe inúmeros atletas que se aproveitam da topografia do ponto turístico para aprimorar o condicionamento físico. Mas, além de ótimas trilhas, o morro tem oferecido insegurança. No fim do ano passado, uma ultramaratonista foi agredida enquanto treinava às 5 horas da manhã. O ferimento na cabeça é resultado da paulada que a atleta de 49 anos tomou do criminoso. O cenário do crime foi uma das trilhas por onde a atleta costuma passar correndo em treinamento para maratonas. O agressor estava bem vestido e carregava algo parecido com o taco de beisebol. Quem visita o local já sabe que assume o risco ao encarar as trilhas. E que lá no alto, a natureza encantadora caminha lado a lado com a insegurança. Subimos até receiosos porque a gente ficou sabendo que a questão da segurança está bem complicada. Nós insistimos, mas realmente eu me senti muito insegura, né? Na Associação de Moradores da Praia da Costa, as reclamações são inúmeras. Mas, de acordo com esse representante do bairro, ineficazes. Para ele, a resolução desse problema vai muito além da intensificação do policiamento no local. A polícia, na nossa opinião, resolve bastante. Mas ela acaba prendendo essas pessoas. Mas eles são presos e são soltos. Tem solução a isso? Não tem. A legislação precisa ser mudada. A PM informou que atua na área tanto que prendeu os criminosos. E o policiamento foi reforçado. Já a Prefeitura de Vila Velha disse que a Guarda Armada complementa o patrulhamento da Polícia Militar. Faz rondas, inclusive, nas trilhas. Começaram hoje os trabalhos de contenção de pedras no Morro da Boa Vista, em Vila Velha. Parte da mão de obra é da própria comunidade. A Prefeitura está definindo as famílias beneficiadas pelo aluguel social. Hoje foi o primeiro dia de trabalho da empresa que foi contratada para fazer a demolição a frio das rochas. Temos três importantes etapas. A primeira é aquele bloco maior que está no topo do morro, da qual a pedra se desprendeu. Onde perfurações serão feitas nessa pedra. E nós amarraremos tirantes de cabo de aço para segurar essa pedra. A segunda é a retirada dessas pequenas pedras que estão no caminho e aquele bloco maior com uma perfuração também, com uma manta expansiva, a gente chama de argamassa expansiva, para que faça a implosão dessa pedra sem jogar fragmentos. E ela vai ser amortecida por outras pedras, evitando o seu rolamento. A previsão é de que esse trabalho dure aproximadamente seis meses. Por enquanto, a equipe conta com 25 homens. Muitos são da própria comunidade. Esse pessoal aqui chega a fazer até nove viagens por dia, para conseguir trazer material para executar o serviço. Para otimizar o trabalho, a prefeitura vai instalar uma espécie de teleférico aqui no morro. A ideia vai ser a seguinte. Enquanto o teleférico faz isso aí, transporta matéria-prima, os homens que tinham essa função ajudam em outra tarefa. Quatro possíveis pontos estão sendo avaliados para a instalação das bases de apoio. Nós estamos abrindo caminho para a instalação do canteiro de obras. Abrindo caminho também para que os equipamentos possam subir. Já fazendo as primeiras derrocagens, a primeira destruição de algumas pedras que estão no caminho e que estão representando ainda risco para a comunidade. Posteriormente, vamos fazer a amarração das pedras lá de cima. E também montar o teleférico para transporte de cargas morro acima. Mais de 300 famílias foram cadastradas pela prefeitura. Dessas, aproximadamente 40 continuam nesta escola pública que se transformou num abrigo. Uma triagem deve ser feita nos próximos dias para definir quem terá direito a receber o aluguel social. No máximo, em 15 dias, nós já vamos saber quem tem direito e quem não tem direito a receber o aluguel social. A partir daí, eles vão começar a sair gradativamente. Enquanto máquinas de homens trabalham, dezenas de famílias continuam na incerteza. A pedra que estava no caminho destruiu lares, sonhos, separou quem vivia junto. Principalmente minha pequenininha, Vitória, cinco anos. Longe da gente, a gente não sabe como é que está. Está bem, mas não está bem, porque bem estaria com a mãe, né? Isso é que é um comandante. Eu não fico aqui dentro, eu choro, choro, choro. O ladrão ganhou o benefício de saída temporária no Dia dos Pais. Saiu da cadeia e matou um comerciante em Cariacica. O crime foi em agosto do ano passado. O criminoso foi preso hoje. Ele é um dos envolvidos no latrocínio. Michael Eleboski da Silva, de 25 anos, é, de acordo com a polícia, um dos envolvidos no duplo latrocínio, que resultou na morte do comerciante Ismael Rocha e deixou ferido o filho dele, Isnam Mendes Rocha. O crime aconteceu no dia 9 de agosto de 2015, Dia dos Pais, no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica. As imagens do circuito interno da distribuidora de bebidas mostram a ação. As investigações da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica apontam que Michael é este de camisa preta que aparece na gravação. Michael foi preso em uma casa no bairro Santa Rosa, em Cariacica. Ele estava foragido desde o dia 9 de agosto de 2015, quando recebeu a permissão da justiça para a saída temporária do Dia dos Pais. De acordo com a Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica, Michael é o quarto envolvido no duplo latrocínio, cometido no mesmo dia em que ele deixou a prisão. É tirado da rua uma pessoa que comete crimes, uma pessoa que estava presa por roubo, uma pessoa que fugiu do sistema prisional. A gente tira esse indivíduo da sociedade. Na casa onde Michael estava, a polícia encontrou uma espingarda calibre 12, uma pistola e um revólver calibre 38. Também havia drogas e este colete da polícia civil. É um material que é usado para cometer crimes. Os bandidos querem se passar por agentes da lei, isso não é admissível. Contudo, ele afirma que trocou isso tudo em 30 pedras de craque. Michael já tinha um mandado de prisão em aberto por estar foragido e foi autuado por mais outros cinco crimes. Hoje ele está sendo autuado por posse de arma, de uso permitido, de uso restrito. Ele está sendo autuado por tráfico, por apetrechos para o crime e ainda está sendo autuado por receptação. O homem que seria o mandante do crime continua foragido. Ontem a gente mostrou a crise do emprego, né? Os dados comprovam a queda de postos de trabalho. Mas foi depois de perder a vaga que a Suelen resolveu mudar. Viu num curso a chance de uma nova colocação no mercado, mas preferiu abrir o próprio negócio. E o projeto onde ela estudou está com duas mil vagas abertas. A inscrição começa amanhã. Se aqui na garagem é oferecido o serviço de manicure, este outro cômodo está se transformando no espaço da depilação. Suelen estava desempregada. E é assim, ainda dando os primeiros passos, que ela começa a dar uma guinada na vida. Eu comecei fazendo unha e sobrancelha. Aí apareceu esse curso de depilação e eu fui e fiz. Aí eu fui comprando a maca, um aparelho para depilar a perna. Aí fui comprando a panelinha, aí foi aparecendo o cliente e a gente está aí, todo vapor. A iniciativa da Suelen começou pelo projeto Juventude Ativa, que oferece cursos profissionalizantes em várias áreas. Hoje nós temos uma grade de 16 cursos. Dentre eles nós temos elétrica predial, comandos elétricos, porteiro, auxiliar administrativo. Cerca de 5 mil alunos já foram atendidos em 6 anos de projeto. Deste total, metade conseguiu uma nova colocação profissional ou está abrindo o próprio negócio. O aluno não precisa pagar mensalidade. Ele paga apenas uma taxa inicial. Neste sábado, 2 mil novas vagas para o projeto serão abertas. E qualquer um pode se inscrever. As inscrições são amanhã, das 9 às 17 horas, nos três polos do projeto, tanto Jacaraí, Pitaquara ou Laranjeiras. A gente vai estar atendendo de 9 às 17 horas. Ou a gente faz alguma parceria para oferecer a custo zero, ou então o aluno paga uma taxa única só do material didático. De R$ 49,90 para quem está desempregado ou tem Bolsa Família. Ou no caso que a pessoa que queira vir procurar uma nova colocação no mercado, é R$ 69,90, taxa única. Suelen está apenas começando. Ainda tem muitos planos pela frente. Pelo sorriso da moça, já dá para ver que ela está no caminho certo. Semana que vem a gente vai fechar essa paredezinha aqui, vai abrir o salão. A marca que está lá dentro eu vou colocar aqui. A gente vai colocar a paredinha de esmalte. E com fé em Deus eu penso em fazer um curso de um indijal também. Então as perspectivas são as melhores possíveis. Isso mesmo, só crescer. Para mais informações pelo site juventudeativa.org.br Ou pelo telefone 99610 6606. Lembrando que a taxa deve ser paga no ato da inscrição. Aumento da passagem do Transcall. O valor passa de R$ 2,45 para R$ 2,75, 30 centavos a mais. Quem depende do transporte público intermunicipal da Grande Vitória vai ter que pagar mais caro. A tarifa foi reajustada em 30 centavos. A decisão tomada pelo Conselho Tarifário já passa a valer a partir de segunda-feira. Aos domingos a tarifa sobe de R$ 2,15 para R$ 2,40. E a tarifa dos seletivos também foi reajustada. As viagens que antes custavam R$ 4,40 passarão a custar R$ 5,20. E as tarifas de R$ 4,80 subiram para R$ 5,80. Já a passagem do GV Bike só aumentou R$ 5,00. Vai para R$ 1,35. Lembrando que em 2015 as tarifas permaneceram congeladas. E esse ano os empresários não conseguiram o reajuste que queriam. Eles que esperavam 17% de aumento, ou seja, uma tarifa de R$ 2,90, só conseguiram 12,24%. E também não ficaram satisfeitos. Entramos no governo com um contrato assinado, o qual a tarifa deve ser vista anualmente. No ano de 2015 nós não vemos o aumento da tarifa. E agora em 2016 os empresários entraram solicitando um aumento de 17,18%. Mas o conselho tarifário, numa discussão ampla, ele optou por uma tarifa de 12%. Para se ter uma ideia, o gasto de quem utiliza o sistema Transcom ao menos duas vezes por dia, para ir e voltar do trabalho, por exemplo, aumenta em R$ 18,00, se considerados 30 dias. Quem não gostou muito dessa história foi a população, agora com um gasto a mais. Vai dar uma quantia muito alta para o trabalhador, que já ganha um salário que não é essas coisas, né? Com certeza vai pesar e vai fazer foto do bom trabalhador, com certeza. A única coisa que ele deveria fazer era o seguinte, era melhorar as condições de transporte para nós. Lembrando que os novos valores passam a valer a partir de segunda-feira. Saiu o resultado do Enem, que pode ser usado na disputa por vagas em universidades públicas. A nota pode ser consultada no site enem.inep.gov.br barra participante. Na segunda-feira, os estudantes interessados em se candidatar ao Sisu podem consultar a oferta de vagas na página sisu.mec.gov.br. E amanhã, o jornal A Tribuna divulga um caderno especial sobre o Enem. O material escolar está 30% mais caro esse ano. Tem pai aproveitando a calmaria nas lojas para pesquisar. É comprar o necessário e reaproveitar o que for possível. Lista na mão e olho nos preços. Tem que pesquisar. Afinal, são três páginas só de material escolar. Isso porque o filho da Flávia tem apenas seis anos. A lista é bem grande, a gente precisa pesquisar. Eu estou aproveitando que estou de férias com um pouco mais de tempo para fazer essa pesquisa mais com calma. Período de férias, menos tumulto na papelaria. Tem gente que faz as compras logo no início de janeiro para escolher tudo com calma. Melhor condição de escolher, de verificar preços e tudo, porque quem deixa geralmente para a última hora é aquele atropelo. Bom, deixar de comprar o material é impossível, mas dá para gastar menos. Com jogo de cintura, os pais conseguem economizar daqui e dali. Tem hora que não dá para ir pela vontade dos filhos. Tem que ir pelo bolso. E você consegue ajudar o seu bolso dando uma geral aí na sua casa, olhando o que dá para ser reaproveitado. Não precisa ser tudo novo, né? Esse é o lema da Ludmilla. Desse jeito, ela nem se assusta tanto assim na hora em que o coração costuma acelerar a hora de passar no caixa. Essa é a hora do susto. Muito caras as coisas, né? Comprar material escolar, duas filhas. Acho que vai gastar uns 350. Sem mochila, né? Sem essas coisas mais caras que a gente está aproveitando que tem em casa. É, e de cada 100 vagas no ensino do governo estadual, ainda restam 20 para serem preenchidas. E o novo período de matrícula começa ainda este mês. Os pais que ainda não fizeram a solicitação de matrícula dos filhos devem ficar atentos à nova data. Entre os dias 25 e 28 de janeiro, as vagas remanescentes serão ofertadas. De acordo com o secretário estadual de educação, apenas 80% das vagas do ensino fundamental e médio foram solicitadas. Ainda existem 60 mil vagas à espera do aluno. Poderá solicitar pela internet, não precisa sair de casa, a sua pré-matrícula. Se ele não tiver o computador, ele pode se dirigir a qualquer escola da rede pública estadual, que lá a secretaria fará isso no computador para ele. Aí no dia 1º de fevereiro, nós vamos publicar o resultado. Também ele não precisa sair de casa, ele vai entrar na internet com o nome e data de nascimento do aluno e vai ver qual escola foi reservada uma vaga para ele. Também foi anunciado o gasto de mais de 11 milhões de reais com a manutenção de 62 escolas. São 62 escolas que estão nesse momento ou já com a obra mais adiantada, ou começando, ou por começar, para que a gente possa garantir boas condições de funcionamento. Receber as crianças, receber os estudantes em fevereiro e eles poderem com tranquilidade executar as atividades pedagógicas dentro da escola. Mais informações pelo site educação.es.gov.br E a seguir, jovem foge para acampamento cigano e família entra na justiça para que ela retorne para casa. No sul do estado, uma família entrou na justiça por causa da filha. Ela fugiu para um acampamento cigano. Marcela Vieira, de 17 anos, mora no interior de Cachoeiro de Itapemirim. Há cerca de um mês, ela saiu de casa e fugiu para morar com o filho de um casal cigano. Ninguém sabe qual foi o destino da adolescente. A família entrou na justiça e conseguiu uma medida protetiva, proibindo os ciganos de se aproximar da garota. A suspeita é que a menor esteja em Itapemirim. Quem tiver qualquer informação sobre a Marcela, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.